Olá crianças, vocês sabem quem é Maurício de Souza? Muitas crianças o conhecem como o pai da turma da Mônica, mas não é apenas isso, ele também é desenhista, cartunista e empresário. Maurício nasceu em Santa Isabel em São Paulo, filho de um poeta e de uma poetisa. Desde pequeno, sua brincadeira favorita era desenhar e assim ele enchia as páginas dos seus cadernos escolares. Nessa época, desenhou seu primeiro personagem, que ele chamou de Capitão Picolé. Mais tarde, passou a ilustrar pôsteres e cartazes para os comerciantes da região. Quando se mudou para São Paulo, se apresentou na redação do jornal Folha da Tarde, carregando uma pasta cheia de desenhos para ser ilustrador. Mas eles precisavam de um repórter policial e ele aceitou. Em 1959, convenceu o editor a publicar uma tirinha vertical semanal. Nessa época, criou seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu, e seu dono Frandinha, a partir de uma série de tiras em quadrinhos com Bidu e Frandinha. Nos anos seguintes, foram surgindo novos personagens. Cebolinha, o garoto de cabelos espetados, que fala trocando R pelo L. Foi inspirado em um garoto de Mogi das Cruzes. O Cascão foi criado em 1961. Mesmo com sua mania de sujeira, teve uma aceitação imediata. A filha de Maurício, Mônica, foi a inspiradora da Mônica dos Quadrinhos, criada em 1963 como personagem secundária. Fez sua estreia na tira de número 18. Aos poucos, a Mônica se tornou a líder imbatível dos leitores. Também inspirada na filha de Maurício, que tinha um gato siamês, Magali dos Desenhos, tem um gato angorá chamado Mingau. E tem também um enorme apetite. Entre os outros personagens da turma da Mônica, destacam-se Chico Bento e Rosinha. Penadinho, Jutalhão, Horácio, Anjinho, Piteco, Floquinho, Tina e tantos outros. Maurício já ganhou muitos prêmios e homenagens e sua turma sempre recebe novos amigos, de todos os jeitos, todas as cores e todas as especificidades. Uma dessas personagens conhecemos bem, a Dorinha. Ela é uma homenagem à professora Dorina Nauil, a mesma que recebeu o nome da nossa escola, por toda a sua força e a luta pelas pessoas cegas e de baixa visão. Agora temos muitos personagens para amar e muitas histórias para curtir. E vejam só quantos personagens já tem essa turma. Muitos, com muitas histórias legais e divertidas para a gente aproveitar. Obrigada, Maurício de Souza. Espero que vocês tenham gostado muito de conhecer um pouco sobre o Maurício de Souza e toda a sua turma. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.